Se você costuma dormir com a janela do seu quarto aberta, tome muito cuidado. Hoje eu lhes trago três relatos, três relatos que farão vocês terem medo de passar por cemitérios, andar sozinho na rua e dormir com a janela do seu quarto aberta. A vista fera do cemitério. O Jorge era um vigilante noturno de um cemitério que estava em reforma, então ele ficava por conta de olhar os materiais de construção que eram valiosos que ficavam ali. Em uma madrugada, por volta da uma hora da manhã, o Jorge escuta os cães da rua latirem muito, e eles estavam indo em direção ao cemitério. Após ouvir toda aquela barulheira na rua, logo ele começou a ouvir um roncado, um som muito forte, que se distinguia do som dos latidos dos cães. Não demorou muito, e alguma coisa peluda, estranha, pulou o muro do cemitério. Sem ter conhecimento nenhum do que era aquela coisa, Jorge se esconde dentro de uma casinha que tinha ali dentro do cemitério. Ele se tranca lá dentro e fica abaixado, tentando esconder ao máximo a presença daquela coisa que havia pulado dentro do cemitério. Jorge sequer conseguia sacar a sua arma. Tudo o que ele conseguia era ficar ali abaixado dentro da casinha, torcendo para aquela coisa não entrar ali. Pois ele disse que aquela criatura corria e fazia sons horríveis ao redor das lápides do cemitério. Aquilo durou horas, e ele ficou completamente perturbado, com medo daquilo entrar. Jorge disse que aquilo era a própria besta-fera, ou o que nós conhecemos como lobisomem. Ele conta que só saiu de dentro da casinha quando viu que os pedreiros já estavam chegando ao amanhecer para o trabalho. Lógico, imediatamente ele pediu demissão. Foi seguida por um lobisomem. A Marina conta que estava voltando da faculdade por volta das 11h40 da noite, e estava mais ou menos a três quadras de chegar à sua casa. A rua estava mal iluminada e ela percebeu que estava sendo seguida, ouvindo o som de passos. Era um som de passos pesados, e ela também ouviu que parecia ser como se fosse unha de cachorro batendo no chão. Aquele som que os cães fazem quando estão andando atrás da gente. Dava pouco para ela chegar em sua casa. Ela sentiu uma sensação terrível, um mau cheiro. Se sentiu observada e que estava em perigo. Quando uma voz no interior dela disse, Marina, não corre, não olhe para trás, de forma alguma. Ela foi fazendo orações o percurso inteiro até que ela conseguiu abrir o seu portão e entrou em sua casa. O seu portão era de grade, então dava para ela ver tudo o que estava do outro lado da rua. Quando ela abriu uma brechinha da janela para ver o que é que estava seguindo ela, ela ficou pasma. O que tinha ali era um grande cão negro que andava sobre as duas pernas. Parecia muito com um cachorro, mas andava como um ser humano. E aquela coisa passou andando devagar, encarando a casa da Marina. Porém, graças a Deus, aquela coisa não conseguiu entrar. O homem se levava pela janela. Rodrigo mora sozinho em uma casa lá no interior do Tocantins. Sua casa fica mais distante das dos vizinhos, visto que é um bairro novo que está sendo construído agora. No fundo de sua casa tem um quintal de terra, onde tem plantado várias árvores, como pé de caju, pé de manga e outros tipos, que dão uma certa sombra em toda a casa e deixam ela mais refrescada, do calor infernal do Tocantins. Ele confessa que a noite é muito estranho lá, porque fica muito escuro o quintal. Como de costume, ele dormia com a sua janela aberta durante a noite para refrescar o quarto. Mas o mesmo não tinha condições de ter um ar-condicionado por enquanto. Foi quando, por volta das três horas da manhã, ele acordou com uma sensação muito estranha, sentindo um mau cheiro dentro do quarto e com a sensação de que estava sendo observado. Quando ele olhou para a sua janela, ele teve uma surpresa. O que tinha ali era uma criatura com cara de lobo e estava em pé diante da sua janela. E aquela coisa o olhava com um olhar de ódio, com um olhar maligno. Foi quando ele pegou a sua carabina, que ficava debaixo da cama, e apontou para aquela coisa. E falou, saia daqui agora, ou eu vou te meter bala. E aquele monstro, com um olhar maligno, saiu urrando e fazendo gritos horríveis, correndo no meio da escuridão do palmar que ele tinha no quintal dele. Aquela coisa pulou o muro e foi embora. Desde então, ele nunca mais viu nada por ali. Mas ele tem certeza que é algum dos seus vizinhos estranhos e malucos que mexe com feitiçaria por ali. Aquilo só não entrou porque a janela tinha grades de ferro resistentes. Mas o que assusta ele é, por quanto tempo aquela coisa estava ali observando ele? Por quantos dias, talvez? Ele não sabe. Mas, nunca mais apareceu nada por ali. Bom, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar o que você achou desse estilo de vídeo e me siga para mais relatos. E se você tem um relato, manda no meu e-mail que está lá no meu perfil. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Fui!